E aí, galerinha! Beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, temos mais uma brabeza saindo lá na Geek Music Daquele MGHap, y'all, let's go em 1, 2, 3 Nem enrola o ponto aqui, tá ligado? Pra que fazer, tipo, essa intro rebuscada? Ah, tô gravando fora de live, ok? É só no Yao, que eu sou assim, chego nas sombras e pau Tipo no Kenin, que tem a cara mó de mal Te quebro, faço assim, roubo sua mina no final Chego de ladinho e só basta eu dizer Yao Que eu sou assim, chego nas sombras e pau Tipo no Kenin, que tem a cara mó de mal Te quebro, faço assim, roubo sua mina no final Chego de ladinho e só basta eu dizer Que mudança de voz, tipo Eu sei que ele é capaz de fazer isso, mas a transição Tipo, meio que bugou meu cérebro Que quebro, faço assim, roubo sua mina no final Chego de ladinho e só basta eu dizer Que forster que estrambar Mas se tá longe da vila Eu tô pronto pra mostrar Jito pentão de 30 Tá querendo se achar Com esse flowzinho de esquina Não foram te avisar Deixa eu consultir Eu chuto a porta, bato na cara Porque aqui I'm the one on nox Só nova nota Puxando a traba, xidori nos velas Cês ficam em choque Fora de rota, tipo Matara Tomando de assalto essa porra de Glock Que senta e chora Cês são piadas Porra, nem nenhuma contra-ataque stop Sobe a hora, tamo namorata Com aquela levada Que cê nunca pode Cê só nossa hate Que é de troca São trás, mas nem uma ataca Meu traje Então só aceitou Sem petade Que fluidez vocal, cara É tipo um cover mal feito Eu meu naruto Cole game park Então faz o silo Mas faz sem medo Empaca o vídeo E o zudeu Jaringá Eu tô de giro E cês nem tão vendo Então cala a boca E esse respeito Chegando na vila Joga a raba Mexe e vira Começa a surfar na minha Cipa começa a curar Então gica pro zuti Kiki, kiki Renegada perde a linha Fica louca pra sentar Faz o silo Joga pro Você se timida Quando o silo é surreal Cê tá com medo Let's go Se ficar moscano Vai começar o ritual Caso é de ser pobre Invocando cash Multiplica a grana Que é só cunha nesses verb Kano Takurama Sua vida em cheque Avisou Hokage Que quem manda os moleque Olha no meu olho E não vou sharingan Se ficar na mira Eu te acerto a shuriken Cê pensa que eu sou O segurante do seu cã Juro que essa dupla Te mira só quem É só no yau É que eu sou assim Chego na sombra verbal Tipo um trem Que tem a cara Isso aqui me surpreendeu, viu? Vou mentir não Não vou mentir não, cara Surpreendido Personagens que a gente gosta E admira e tal Apenas usando como referência É uma prova de que eles Ainda tem muito talento Tem muita capacidade De fazer muita coisa De alto nível, tá ligado? Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Desse react Até a próxima E eu fui